Mais um vídeo, e hoje vai ser desse carro aqui Primeiro eu quero ver a visão de dentro Agora eu vou colocar a visão de dentro Vamos aonde? Vai lá ai Ele tem uma camela Ele tem um dedinho 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 Eu tava jogando Antes de eu gravar Ah era aqui Eu tava jogando de um Tava jogando de um E eu tava jogando de um Que eu prometi pra vocês Eu não acho Eu tô no lugar dessa Eu não sei o que você acha Depois eu nem tô Então eu vou ter que dormir aqui Eita, o que é isso? Eu tenho que dormir aqui Chegando a noite Avalorou dormir aqui na rua Amanheceu já? Amanheceu Também eu dormi de pé Pra abrir a porta de novo E o exato Seu céu Assim, não quebra a bola Quero chão Ali, ó A caixa A caixa A nossa amiga Chegando 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 É, valeu. Estou me julgando aqui.